Olá, gente, tudo bem? Estou meio subidinha, né? Falta de tempo. Passei para mostrar para vocês que abriu todas as minhas chuvas de ouro. Olha que bonitinha, né? Está aqui no beiral, conforme eu falo, aqui tem muito sol, então elas ficam bem aqui porque elas florem por causa da claridade. A vanda também fica aqui porque aqui também vem sol e olha como eu estava na reforma, então assim, as vandas gostam muito de umidade e estão lindas porque eu não descuido, mas mesmo assim elas não gostam muito de cimento, elas não deixam de sofrer. Então assim, até tendo algumas aqui verdinhas, né? Eu faço tudo para elas não sofrerem. Olha, estão hidratadas, estão hidratadas, estão floridas, mas por falta de espaço, porque quando a gente está em reforma, às vezes a gente coloca tudo muito junto, né? Então foi isso que aconteceu. Olha que gracinha. Está úmida, precisa dizer que ela está hidratada, em cada hora, né? Mas elas não gostam assim do cheiro de cimento, elas não deixam de sofrer um pouco, sabe? Então assim, eu, eu, eu tinha que fazer isso porque eu tinha que ter um lugarzinho para elas, mas aqui ó, ela já está voltando normal, está vendo? Mas não deixaram de sentir, sabe? Um pouquinho a reforma, mas graças a Deus, já está terminando e agora elas vão ter um cantinho só delas, né? Olha, elas já estão reagindo, né? Olha essa raiz que soltou, está bem hidratada, as flores bonitas, né? Essa é aquela lavanda que tem mudas, olha gente, as mudas como estão lindas, né? Mas conforme eu falei, não deixa de sentir, né? Por causa da reforma, reforma, mas graças a Deus, está tudo bem, já está terminando, né? Olha aqui, essa aqui, ó, uma van, ó, o nome dela, eu não sei ler esse nome aqui, né? Mas deu pra vocês verem. Então assim, ó, está muito bonita, linda, né? Olha que lindas, tá? Ó, essa raiz aqui está bonita, né? Estão todas muito lindas. Elas estão agrupadas, na verdade, elas gostam de ficar agrupadas mesmo, tanto é que uma vez eu falei com vocês que tem um aqui que passou com o outro cachepô, de tanto que ficou próximo, né? Esse leque também passou, é, fica uma situação, assim, que não tem nem jeito, ó, de separar, porque ela juntou com o cachepô, o leque que eu contei, juntou, então não tem jeito, a raiz passou, então eu fico até com dó, Tati, olha, o tanto que elas estão bem, então assim, né? Reforma é isso, mas eu tinha mesmo que fazer o cantinho delas, sabe? Mas elas não gostam de cimento, por mais que eu isolei elas no cantinho, pra elas não sofrerem, né? Mas a gente vê que sofreu um pouquinho, pouquinho, né? Por mais cuidado que eu tenha. Aqui, ó, essa aqui, ó, vendo as raízes, olha essa, vendo as raízes, mas agora elas vão ter o cantinho só delas, elas vão ficar muito bem, tá? E está tudo bem agora, porque está finalizando, né? O cantinho delas, elas estão tão bem, ó, né? Essa já é a chuva de ouro, né? Desculpe a voz, só estou um pouco alérgica, e graças a Deus está tudo bem, o cantinho aqui também, ó, assim, ela não está no lugar definitivo ainda, né? Olha, coloquei aqui, mas ela vai ficar no cantinho certinho delas, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, e aqui que bonitinho, ó, essas aqui já é as, olha que linda, já é as um sídio, né? Não está, assim, totalmente no lugar, mas já está bem encaminhado, olha que bonitinha, abriu uma florzinha aqui, é? Estão gostando, olha, olha o sol, né? Então, assim, gente, esse é o sol da manhã, então, olha que bonitinho, né? Está dando tudo certo, graças a Deus, mas eu não gosto de mexer com elas, eu queria mesmo fazer esse cantinho para elas, porque elas precisavam, aqui elas têm cruidade, sol, ar, vento, e tudo que elas gostam, né? Então, elas estão muito bem, estão muito bem enraizadas, florindo, olha que bonitinho, ó, olha as raízes, estão vendo? Ali, ó, estão, assim, estão muito bem, né? Agora, sofreu um pouquinho com a reforma, né? Mas eu queria mesmo esse cantinho, né? Precisava, olha, o enraizamento, essa é da Enfau, que bonitinha, né? Esse é aquele, eu não sei se vocês lembram, foi um que eu fiz, ó, bem por cima, mas olha lá o enraizamento, tudo bem, eu não coloquei, não pendurei ainda, né? Mas estou aqui procurando já um espaço para elas, aqui está a Enfau, também florida, né? Olha, sensação do campo, né? Mas vai ficar tudo bem, né? Se Deus quiser, tá? Sim, porque ainda no meu cantinho, mas agora está terminando, finalizando o cantinho delas, então, agora elas vão ficar bem sim, tá? Se Deus quiser, né? Porque orquídea é como nós, gente, não gosta de estar mudando de lugar, né? Mudando de casa, elas gostam de ficar quietinha, olha aqui, esse no leque é um micro, né? Olha que bonito, estão lindas, né? Agora elas vão ficar muito melhores, porque vão ficar quietinhas no espaço só delas, né? Espaço só delas, que ninguém vai mexer, e elas vão ficar bem melhor agora, tá? Olha que bonitinha! E acabou de chover, parou agora a chuva, e elas estão assim, muito lindas, né? O sol até esquentou um pouquinho, mas está tudo bem agora, graças a Deus. É muito bonito, é muito bonito. Esses dias eu não estava filmando, porque estava, conforme eu falei, né? Em reforma, e fazendo um cantinho para elas, então, eu deixei um pouquinho de filmar, estava esperando melhorar mais a reforma para... É verdade, olha, essa aqui é aquela gigante, gente, olha, até estou pensando em dividir, porque está com muita muda, olha. Está vendo? Estou esperando elas crescerem mais, e as raízes aumentar mais, para eu poder fazer novo vaso. Olha só, que gracinha, desse broto aqui, gente, saiu, impressionante, saiu esse broto, nesse cake, saiu esse broto. Está vendo? Outro broto ali, eu achei muito bonitinho. Olha, que linda que está, está vendo? Eu não estou descuidando. Ela está vendo a raiz verdinha, né? Esse... Esse rezamento dela também está muito bonito. Né? Se Deus quiser, agora, ela vai ficar no cantinho delas, que vai ficar muito bem, né? Se Deus quiser, porque, conforme eu falei, elas não gostam de cimento, elas não gostam que mexa. Gostam de ter o cantinho delas quietinho, separadinho. Mas, aqui, elas vão ficar bem, agora, viu? E, quero mostrar para vocês, também, o resultado, de uma, que eu fiz, olha, gente, o rezamento da Kokedama. Olha, gente, que lindo, está vendo? Está saindo ali as raízes, olha. Então, assim, eu quero fazer vários outros, né? Que eu vi que deu certo, porque, na época que eu fiz, foi uma experiência, uma experiência, uma experiência que deu certo. Olha, as raízes estão ultrapassando a bola de esfagre. Então, isso aqui vai ser uma bola, uma bola de raiz, não é verdade, né? É uma técnica japonesa, que eu queria muito fazer, e deu certo, né? E achei muito bonitinho. O rezamento está perfeito, né? Desculpa o barulho aí da rua. Mas, é assim, se não for assim, não tem jeito, porque o barulho é constante. E, olha, que bonitinho está o rezamento, está vendo? Vou fazer vários outros, né? Agora, vou ter tempo e vai dar tudo certo, se Deus quiser, tá? Olha, que bonito que está. Muito bonito, né? Está vendo? Olha, está muito bonitinho. Aí, vou fazer vários outros, com outras plantas, não só com orquídea, com avenca, com lírio da paz, tudo dá certo no Kokedama. Rizoma, antúria também, orquídeas. Tem que ter raiz, viu, gente? Porque a raiz fica para dentro da bola de esfagno. O rizoma não pode ficar para dentro, é só as raízes mesmo. Então, tem que ter raiz para fazer a Kokedama, tá? Sem as raízes, é impossível, tá? Então, aqui, dentro da bola de esfagno, só fica mesmo as raízes. Mas dá muito certo, fiquei muito feliz quando eu vi, né? Quando eu vi que está saindo de fora, gente. Olha que beleza, né? Está muito bonito, estou muito feliz, tá? Então, desculpa, demora aí, demorei um pouco, né? Para gravar. Mas estava esperando o resultado também dessa Kokedama. E também, terminando aqui, o meu jardim de inverno, que se tornará, com certeza, um orquidário. Porque eu gosto muito de orquídeas, então, acabo que eu coloco mesmo só orquídeas. Então, acabo que também vai ser um orquidário, né? Jardim de inverno vai ficar longe. Acho que só vai ter orquídea mesmo. Então, é isso, gente. Quem gostou, compartilha, se inscreva no canal, tá? Clique no sininho, se vocês receberem novos vídeos, tá? É sempre um prazer fazer um vídeo para vocês, estar com vocês. Para mim, me faz muito bem. Conforme eu sempre falo, é uma terapia para mim, para quem assiste. Se ainda não está sendo, vai ser. Porque é uns minutos, uns momentos que vocês tiram para vocês, né? E eu quero que vocês sejam felizes, né? Como eu sou, com as minhas plantinhas. E vocês vão gostar muito, tá? Cotilho orquídeas, como eu sempre falo, é uma dádiva de Deus, tá? Obrigada, fique com Deus. Tchau! Tchau!